Chegada do presidente Bolsonaro em empatinga, MG, eu quero ver agora, o Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde? O Lulu vai ter que se esconder na onde?